Não fale, estão olhando. Ei, Cris, preciso piscar, o que que eu faço? Mamãe, posso ficar com esta? Posso, mamãe, por favor, eu quero, por favor, mamãe, eu quero essa bonequinha. Por favor, mamãe, por favor, você disse que eu podia ter uma boneca e eu quero ela! Ah, consegui piscar sem ninguém.